E um livro, para esquecer, vou ser muito polêmico, vou falar um livro que eu li, fui forçado a ler na escola, um livro ainda obrigatório, acho que no currículo, e que, a meu ver, eu acho que a responsabilidade do que se adota na escola é muito responsável pela formação de leitores e também pela formação de não leitores. Exato, principalmente pela segunda. É, e esse livro quase me fez virar um não leitor. Senhora, de José de Alencar, é um livro que até hoje eu já tentei reler depois, mais maduro e tal, e até hoje eu não consigo ler porque eu tenho o trauma de ter sido obrigado a ler, daquele livro com o qual eu não me conectava, com uma linguagem com a qual eu não me conectava aos 13 anos. Nem hoje, né, pelo jeito que você tentou. E aí quando eu fui tentar ler de novo, eu falei, ainda tenho essa pecha do passado em mim. Eu falei, ainda tenho essa pecha do passado, eu falei, ainda tenho essa pecha do passado.